Quinta-feira, dia 3 de março e na prática a semana começando agora, né pessoal? Acabamos de sair aí do carnaval que praticamente não aconteceu. E o que eu estou fazendo? Vídeo de agenda, né? Afinal de contas é a oportunidade de vocês saberem o que está acontecendo aí no nosso canal. Pois bem, a gente já começa o mês de março aí bem animados. Afinal de contas, o canal no YouTube brasileiro, número 1 em comparativo de carros, não poderia fazer diferente já logo no começo do mês. Olha, acabamos de publicar mais um comparativo muito legal, aliás o mais completo desses dois carros, que a gente fez aí o comparativo da S10 E71 com a Ford Ranger Storm. Muito legal, prova no 4x4 na lama, foi bem interessante esse comparativo. E hoje, no dia de hoje, a gente terminou de gravar outro comparativo que teve aí fortes emoções. Que a gente fez aí o comparativo da Ford Maverick versus a Fiat Toro Ultra. Esse está muito legal, tem muita coisa interessante. E como a gente quer continuar sendo o canal número 1 do Brasil em comparativo de carros, olha, são 71 comparativos já publicados até agora. Os comparativos mais completos do mercado brasileiro e o canal brasileiro com a maior quantidade de comparativos. Não poderíamos fazer diferente? Já vamos começar o mês de março aqui no vídeo de agenda falando de mais um comparativo. E para esse comparativo, quem que a gente tem aqui? O Toyota Yaris, na versão topo de linha, já modelo 2023, esta aqui é a versão XLS, confrontando ele aí, um líder de vendas incontestável, né? Hyundai HB20S na versão Platinum Plus, que é a versão topo de linha hoje desse carro. Então a gente vai fazer um comparativo aí de sedãs compactos nas suas versões topo de linha. Esse modelo aqui a gente já conhece bem, já passou algumas vezes aqui no canal. Como diferencial desse carro, ele tem um motor 1.0 TGDI, né? Que é turbo com injeção direta de combustível, é um motor 3 cilindros, acoplado aqui a uma transmissão automática de 6 marchas. O Yaris, apesar dele ter ganhado aí algumas novidades tecnológicas, ele continua equipado com aquele motor que a gente já conhecia, 1,5 litro aspirado, acoplado a uma transmissão continuamente variável. Então vamos começar falando aqui desse aqui que tem um pouco mais de novidades. A gente consegue ver aqui uma frente nova, vocês estão vendo aí os faróis iluminados em LED, então ficou bem bonito o desenho aqui da frente. Tem luz de rodagem diurna, assinatura de lanterna, farol alto, farol baixo em LED, farol auxiliar lá embaixo também em LED. Novidade desse carro é que agora ele tem o Toyota, o TSS, né? Toyota Safety Sense, que está baseado aqui nessa câmera que a gente vê aqui no para-brisa, e ele tem alerta de colisão frontal com aviso de saída de faixa. Essa versão topo de linha, como vocês estão vendo, também tem ali o teto solar, é a versão mais completa aí do Yaris. Aqui por dentro já é bastante parecido com o que a gente já conhecia, né? Tem a central multimídia, o ar-condicionado digital e automático, o painel com uma porçãozinha ali de um visor digital do carro, ou seja, está um pouco parecido com o que a gente já tinha. A diferença está mais aqui embaixo, nesses botões aqui, onde você consegue ver as funções do TSS aqui, modo esporte de condução, modo econômico, que a gente vai falar bastante sobre isso. Pois bem, esse aqui é o Yaris, de novo, versão XLS, topo de linha aí do sedã compacto da Toyota. Toyota fez algumas mudanças visuais leves, mas incluiu mais equipamentos aí no carro. Você pode ver até a lanterna traseira agora, com essa também assinatura em LED na luz de lanterna. O HB20 já é bastante conhecido também, né? Como a gente já falou aqui da motorização. Essa versão aqui por dentro, a gente pode destacar algumas coisas, começando por esse interior claro. Eu particularmente acho muito bonito, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, porque fala que suja, tem aquelas questões, mas dá uma sensação maior de espaço, né? Outra coisa que a gente pode falar de legal desse carro, é a central multimídia, que é conectada, né? Você tem o Blue Link, então você tem aí interações com o veículo a partir do seu smartphone. Esse carro também tem sistema de alerta de frenagem de emergência, né? Então ele também tem a câmera no para-brisa, tem o motor 1.0 turbo, como eu disse para vocês, de injeção direta, e é também mais uma versão topo de linha aí dos sedãs compactos. Esses carros aqui, pessoal, eles têm algumas proximidades bem interessantes. Eu vou chamar a atenção para vocês, por exemplo, na questão do entre-eixos, porque o carro da Hyundai tem 2,53 e o carro da Toyota tem 2,55. Vocês podem ver que é um número relativamente próximo de entre-eixo, coloca eles, obviamente, aí dentro da mesma categoria. E a gente vai ter o comparativo aqui completo dos dois modelos. Só para dar um aperitivo para vocês, Bom, vamos falar um pouquinho de consumo desses carros. Por que a gente gosta de fazer aqui o comparativo? Esses dois carros estão abastecidos com etanol e o nosso comparativo será com etanol. Quando a gente pega o número do Inmetro com etanol na estrada, o carro da Hyundai, pelo Inmetro, faz 10,8 e o carro da Toyota faz 10,6 km por litro. Porém, como eu peguei esses carros em São Paulo hoje, a gente fez uma medição puramente de rodovia, né? Essencialmente de rodovia com ar-condicionado ligado, os dois carros andando junto. Vamos dar uma olhada só como é que ficou essa média? Só para a gente começar a deixar aqui uma coisa um pouquinho mais interessante aqui no nosso vídeo. Olha só. O carro da Toyota conseguiu aqui uma média de 12,4 km por litro. Velocidade média aí de 84 km por hora. E aí o carro da Hyundai acompanhou ele na viagem o tempo todo, né? Quanto vocês acham que foi a média aqui? Bom, vamos dar uma conferida para vocês verem aí que interessante. Olha só. Esse daqui fez 14,1 km por litro com etanol. Vocês estão vendo que o número é bem diferente do número do Inmetro, né? Então aqui o motor turbo se mostrou um pouquinho mais eficiente do que o motor aspirado com câmbio continuamente variável. Mas é claro que no nosso comparativo vai ter muito mais coisa, né? Vamos fazer medição aí de aceleração, vamos fazer medição de espaço interno, das novas tecnologias de assistência de segurança. Só que tem um detalhe importante nesse comparativo, sabe por quê? Amanhã, sexta-feira, eu vou buscar um terceiro carro para esse comparativo. É, não vai ser um comparativo duplo, vai ser um comparativo triplo. Será que vocês imaginam quem será o outro concorrente que a gente vai colocar aqui no meio? Então, vai ter mais um carro nesse comparativo. E aí vocês vão ficar sabendo em breve, que aí eu vou fazer mais um vídeo de agenda para trazer aí para vocês quem é. Mas vocês podem fazer aí as suas apostas, né? Quem será que o Jorge vai colocar aqui no meio do comparativo do Yaris topo de linha versus o HB20S, também na versão topo de linha. Claro, vai ser um sedã compacto numa versão topo de linha. Ah, façam suas apostas. Pois bem, pessoal, olha só. O canal que tem mais comparativos no YouTube brasileiro também. Estamos para lançar aí mais um comparativo no canal que a gente fez aí do Nissan Kicks com o C4 Cactus em versões especiais. Está quase prontinho esse comparativo aí. E tem mais um monte de outras coisas que a gente vai publicar aí no canal, mas eu não vou antecipar para vocês. Vou deixar para vocês realmente assistirem. E eu fico aguardando perguntas que vocês tenham aqui sobre esses carros. Porque como vocês sabem, comparativo aqui no YouTube do ComprecarTV é comparativo de verdade. Aqui a gente testa carro. A gente não fica comparando ficha técnica com ficha técnica. Não fica usando o vidinho editado aí de montadora. Não. A gente testa os carros, faz cotação de seguro, faz consumo, faz todos os testes que são necessários para vocês poderem fazer aí a melhor escolha. E de novo, será um comparativo triplo. Portanto, eu, Jorge Augusto, fico aguardando aí as suas perguntas, as suas participações. Afinal de contas, todo esse trabalho que a gente tem é para vocês terem sempre a melhor informação possível sobre o carro que vocês vão colocar aí na sua garagem. Portanto, eu aguardo aí as perguntas, agradeço a audiência e vamos para mais um super comparativo no YouTube do ComprecarTV.